Abertura Queridos amigos do Plantão de Respostas, estamos voltando. Hoje é com um tema bastante interessante, que é o que ameaça o nosso futuro com um foco para a inteligência artificial. Gisela, o que é que diz a doutrina sobre a inteligência e sobre o progresso da humanidade? Então, a doutrina espírita nos diz que a inteligência é um atributo essencial do espírito e a sede da inteligência está no espírito e não no corpo físico. Diz também que a inteligência, os cientistas dizem, existem controvérsias, porque a inteligência não é fácil classificar nem identificar, não é? Mas dizem que é um fator genético ou está ligado às condições ambientais em que a pessoa se desenvolve. Mas o espiritismo nos explica muito bem que está no espírito a inteligência. E mais do que isso, a pessoa, ao longo de suas muitas existências, ela vai adquirindo um patrimônio intelectual e moral e que isso vai fazer com que ela tenha a inteligência de acordo com aquilo que ela aprendeu, do uso que ela fez, de tudo que ela aprendeu. Então, esses recursos intelectuais que nós temos hoje, eles já foram adquiridos em outras existências. E veja aí o papel importante da reencarnação. Porque se não fosse isso, não teríamos como evoluir. Como é que Deus iria criar espíritos nascendo, não é? Se considerar uma só existência, quer dizer que agora as pessoas são mais inteligentes do que há 10 mil anos, seria uma injustiça para aquele que nasceu há 10 mil anos. Então, essas questões que o espiritismo explica muito bem. Sobre o progresso, o espiritismo diz que é uma lei natural. Naturalmente, nós vamos progredindo, evoluindo espiritualmente. Só que uns vão mais rápido e outros vão mais devagar. Porque nem todos fazem do mesmo modo o aprendizado, das mesmas experiências, pelas suas escolhas. De forma que nós temos essa grande diversidade de pessoas intelectual e moralmente falando na humanidade. Então, é por isso que nós temos tanta gente diferente, pensando diferente e agindo diferente. Uns vão mais devagar, outros mais depressa. Porque o progresso moral acompanha o progresso intelectual, mas não vai junto. Sempre primeiro é o progresso intelectual que larga na frente. Sobre a inteligência artificial, sua aplicação é conflituosa com as leis divinas? Não, em absoluto. Porque as descobertas e as invenções, elas fazem parte do progresso, da lei do progresso, do progresso da humanidade. Então, elas são importantes. Qualquer invenção, qualquer descoberta, é importante para o nosso desenvolvimento. Agora, em relação à inteligência artificial, a gente, no momento, estamos vivendo tempos de histeria, não é? Mas nós temos que lembrar o quão benéfico está sendo e será muito mais para muitos campos das atividades humanas. Por exemplo, no campo da medicina, no campo da agricultura, em vários campos, em todos eles, todos, a inteligência artificial tem muito a contribuir. Então, isso é progresso. Então, quer dizer que a lei do progresso também se aplica a ela? Sim, se aplica. E a gente tem que lembrar que nós estamos vivendo uma quarta revolução chamada industrial, agora é do 4.0. Começou há alguns anos atrás essa nova era industrial de substituição das máquinas por máquinas inteligentes, da substituição do ser humano, da força humana, por máquinas inteligentes e tudo. Nós tivemos a primeira revolução industrial, nós tivemos a segunda, a terceira, então, todas elas foram benefícios que nós recebemos, elas vieram para nos ajudar. Agora, nós temos que lembrar que traz benefícios, mas também traz com elas a parte ruim que, no momento, está sendo desemprego. O homem, com a sua ciência material, julga que pode tudo. Por exemplo, viver cada vez mais, dominar a tecnologia, isso será possível? Olha, sobre viver mais, os cientistas já existem correntes, cientistas pesquisadores, analisadores chegando no momento a essas conclusões de que já se esgotaram os recursos para aumentar o tempo de vida do homem na Terra. Estão mais preocupados agora em que não viver mais, mas em viver melhor. E dizer viver melhor é um pouco estranho, porque nem sempre a felicidade nossa, o viver bem, está relacionada com bens materiais. Então, aí é que vai dar muito trabalho, está dando trabalho, porque, às vezes, uma pessoa absolutamente simples, sem recursos materiais, e tudo, tem uma felicidade imensa. E aquela outra que tem totalmente o que pode adquirir, ela tem com recursos materiais, e ela não é feliz. Então, mais se preocupa agora com a felicidade do homem, do que com quanto tempo ele vai viver, se vai viver mais. Sobre a tecnologia, sobre o domínio da tecnologia, é muita pretensão achar que se domina, porque, veja, da nossa história até, de formação, de estudo, me lembro do computador que nós usávamos na universidade, que tinha, na década de 70, tinha o tamanho de uma sala. Hoje eu estou falando aqui com vocês de um celular que tem um tamanho microscópico comparando com aquele. Naquela época, quando surgiu, foi muito, muito divulgado, festejado e tal. E se achava, quando conseguimos dominar a tecnologia dos cartões perfurados, que a maioria de vocês não viveu isso, não é? Quando nós conseguimos dominar aquilo, já tinha outra forma mais modernizada do computador, até que ele veio diminuindo de tamanho as tecnologias, mais recursos, que hoje a gente não usa, acho que nem 10% do que um computador pode nos oferecer. Então, nós vamos dizer que dominamos a tecnologia? Não. O que ocorre é que esse pseudo-domínio, ele não é definitivo, porque senão, a inteligência, o desenvolvimento da inteligência pararia por aí. Cada vez mais, são colocados para nós desafios. E nesse esforço que nós empreendemos em vencer esses desafios, nós desenvolvemos a inteligência, vivemos e podemos permitir uma vida melhor também para os outros. Então, são muitas coisas boas que estão aí. Quero lembrar, como exemplo, os relatos de André Luiz, particularmente, o principal autor que nos trouxe como é a vida no plano espiritual, desde o primeiro da série Nosso Lar, o livro Nosso Lar, ele já começa relatando aparelhos sofisticados que ele não tinha condição de compreender. Muitos vieram, foram implantados pelo desenvolvimento da ciência depois. mas a maioria, a gente ainda não sabe como é que é. O funcionamento das colônias espirituais com seus departamentos todos, por trás disso, deve estar cheio de inteligência artificial, não é? As máquinas substituindo e tudo mais. Então, veja o quanto nós temos ainda muita pretensão achar que nós podemos dominar qualquer tecnologia. Por que ao lado de tanto desenvolvimento científico, por exemplo, a inteligência artificial, nós temos ainda povos em miséria absoluta? Então, como a gente disse, em virtude de nós acompanharmos o progresso, cada um da sua forma, da sua maneira, e com sua velocidade, uns mais devagar, outros não, nós temos na Terra uma variedade imensa de pessoas, de diversidade muito grande, de níveis culturais, morais e tudo mais. Mas, também existem aqueles que são bons e os que não são bons, e aí tem uma lista imensa entre um extremo e o outro. mas é essa diversidade tão grande que faz com que existam também diferenças sociais, porque as diferenças sociais, dizem que os espíritos, é invenção nossa, é invenção humana, não é invenção de Deus, mas ela tem um resultado que pode ajudar a evolução do homem. Por exemplo, na dinâmica da reencarnação, ora, reencarnamos em situação boa de vida, ricos, ora, podemos reencarnar como pobres, necessitados, mas não precisaríamos ter, em pleno 2023, não precisaríamos ter essa diferença tão grande entre um nível e outro. Isso que é uma coisa que deve ser repensada, deve ser realmente resolvida. Então, veja, a inteligência artificial, ela tem que vir para beneficiar todos, ela tem que ser inclusiva, ela não pode separar só uma, um grupo ter facilidades e o outro zero facilidade. Então, ela será benéfica, porque a aplicação da inteligência artificial, ela tem que ter esse caráter de ser útil para todos, para todos. Assim, a gente vai ter realmente uma situação melhor na nossa sociedade. Qual a diferença entre a inteligência humana e a inteligência artificial? Olha, até pouco tempo, muitas tarefas que eram totalmente exclusivas eram nossas, humanas. aí a gente tem, por exemplo, pensamento, velocidade de raciocínio, resolver problemas matemáticos e tudo mais. Isso não faz muito tempo, não, era coisa nossa. Mas a inteligência artificial veio, ela veio com o propósito de substituir tarefas da inteligência humana. mas existem coisas que ela não vai substituir. Olha, ela realmente consegue, ela consegue ser eficiente, porque algumas coisas são boas na inteligência artificial. Então, uma coisa tem que ser aproveitada dela. A inteligência humana, ela tem muitas, muitas habilidades, muitas, muitas atividades que não vão ser substituídas pela inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, a criatividade, que é uma característica da inteligência humana. Aí a gente vai falar, mas aonde a gente encontra a criatividade? Os cientistas têm criatividade, os artistas têm criatividade. E mais, a inteligência humana, ela tem uma coisa que a inteligência artificial não tem. A inteligência artificial substitui aquelas tarefas penosas para nós. Mas ela deveria estar liberando o nosso tempo para nós termos ocupações úteis na sociedade. É uma coisa que se deve pensar. Mas a inteligência humana, ela tem uma coisa que a inteligência artificial nunca vai ter, que é o senso da justiça, na justiça, no sentido de discernir o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é errado. E mais, a inteligência humana, ela tem o bom senso, ela tem uma bússola, ela tem um código moral que a inteligência artificial não tem. Esse é um consolo para nós, porque não há uma explicação assim, não, vai ser até um certo ponto que a inteligência artificial, nós vamos ser mais do que ela. Nós temos que ter certeza, nós precisamos confiar nessa questão, que nós temos, por exemplo, uma influência espiritual, uma sugestão espiritual, uma orientação espiritual que uma máquina, mesmo que muito inteligente, vai ter. Então, nesse contato nosso com o plano espiritual, nós temos ainda e vamos ter a prevalecência. Um robô, um robô poderá ser um dia superior ao homem na sua inteligência? Olha, um robô, a gente tem que pensar o seguinte, que o robô, ele pode, ele pode superar nas atividades físicas, isso é muito bom, porque veja que as atividades físicas que desempenhamos ao longo da história, sempre tiveram relação com o nosso atraso intelectual. Não é verdade? À medida que a gente vai desenvolvendo a inteligência, os robôs, eles, os robôs, a gente foi intelectualizando e fomos criando máquinas para substituir a tarefa pesada. Então, a gente pode ficar tranquilo. Eu quero lembrar todos que essa história de inteligência artificial, ela já está na nossa sociedade há muito tempo. É que agora começou a ameaçar, a gente está meio assustado, porque tem a questão dos robô-chats, são robôs que proliferam levando informações, fazendo tarefas e tudo mais, perigosas, que comprometem até o futuro e tudo mais. Mas, olha, tem um irmão que é torneiro mecânico, na década de 70, ele teve que fazer um curso para aprender a computadorização dos tornos mecânicos. ou seja, faz 40, 50 anos que nós já temos acompanhado essa situação. Então, é natural que isso aconteça. Seria possível opor-se, por exemplo, à evolução da tecnologia de inteligência artificial? Olha, o que diz o livro dos espíritos na lei do progresso é interessante, ele fala assim, você pode até se opor, mas o máximo que vai conseguir é retardar a marcha do progresso. Ninguém vai conseguir obstar a marcha do progresso. Então, não adianta essa tecnologia vai se desenvolver, será superada por outra no futuro, não se sabe quando, cada vez a evolução, o progresso está acelerando mais, não é? Então, a gente tem que acompanhar, não adianta se opor a ele, ele virá. por que temos tanto medo da evolução e o que isso representa? Olha, a gente tem medo do novo, tem medo de mudanças, a gente gosta de ficar na zona de conforto, jogando aqueles joguinhos da década de 1990, 2000, né? Nós não gostamos de mudar, porque isso exige raciocínio, adaptação, exige desenvolvimento da inteligência e tudo mais. Essa é a grande razão da gente ter medo da tecnologia. Quais são as preocupações que se deve ter? Olha, se a gente falou da questão do desemprego, mas, toda vez que teve uma revolução industrial, modificações de tecnologias, eu mesmo vejo a mecanização da agricultura, quanta gente ficou desempregada e isso nem aparece praticamente nas estatísticas. Mas, sobre essa questão que nós devemos ter medo, nós temos que ter medo mesmo é do egoísmo, não é da máquina, porque se uma máquina é conduzida por uma pessoa egoísta que pensa só nela, no benefício dela, ela vai usar mal a máquina, vai prejudicar os outros, entende? Então, que nós temos que ter confiança e lutar para que tudo isso seja regulamentado, que sejam criadas regras que beneficiem a todos, que são regras inclusivas, regras tolerantes para com todos, não é, não só beneficiar um grupo ou uma pessoa, mas são regras que vejam que a Terra, tem povos que ainda estão em situação tão miserável como a gente falou, nós temos que pensar em regras que incluam a ética, porque um dos grandes problemas da humanidade nos tempos atuais é a falta de ética, a gente vê nas redes sociais, em todos os sentidos, na aplicação da inteligência artificial, vamos tirar as aplicações da ciência, da medicina e tudo mais, mas vejam como há de egoísmo, de individualismo, é isso que nós temos que ter medo, do egoísmo, do individualismo e de todas as consequências do egoísmo. Bem, nós estamos encerrando aqui, agradecemos a audiência de vocês e vamos voltar se Deus quiser. e vamos lá.